Eu acho que o que vai ser mais legal de fazer hoje, ao invés de fazer batalhas aleatórias, tem esse modo aqui, não sei se já tinha antes, que sinceramente eu nunca vi, que é o modo de batalha sem fim. Então a gente já tinha aquela batalha sobrevivência que a gente tinha na campanha, que a gente jogava lá, por exemplo, invadir o reino de Khorne, invadir o reino de Nurgle, do Slash, assim vai, né, e o do Belacore, só que agora parece que eles fizeram outros modos, só que contem outras facções. Então, por exemplo, aqui a gente tem reino zogreiros, anões sem fim, Bretonha sem fim, Pele Verde sem fim, então você vai ter vários tipos diferentes aí pra você se defender de vários tipos de raças diferentes, né. Eu acho, e como estamos jogando de anões do caos, acho que a gente pode começar com anões e ver até onde a gente vai. De exército, deixa eu ver o que eu vou levar aqui. Vamos ver como é que é o dos anões aí. Eu vou trazer pra mim o... Astragote, que é o que provavelmente eu vou começar jogando, inclusive o bolão de todos que chegaram aí, Ifrit, Marichal, Rafael. Eu vou trazer o Astragote, que é o que eu vou jogar a campanha primeiro, né, que vocês já voltaram aí, então não é surpresa pra ninguém. Junto comigo eu vou trazer o Centaurino, eu tô aprendendo a jogar coisa, então podem me julgar à vontade, porque eu sinceramente ainda não sei muito o que eu tô fazendo, mas eu tô aprendendo. Jurado de Ferros Infernais, deixa eu não deixar fundos infinitos, que aí eu penso mais no meu dinheiro, né. E aí, Zoom, boa noite. Projéteis. Cara, Guarda Infernal. Às vezes é muito bom. Vou trazer uma Guarda Infernal, dois desse daqui. Uns Orcs desse aqui pra preencher espaço. Cavalaria. Eu vou querer um Antifantaria. A gente já tá brigando com anões, só tem Infantaria. Vou querer um Cadai Destroyer, porque assim, mas só ele já vai todo o meu dinheiro. Ah, é, o Reforça Máquina faz sozinho aqui pra mim. Vê que eu posso puxar depois. Tá de Artilharia, velho. Artilharia, vamos puxar aqui... Demônio de Ferro. Põe um desse Lança Foguetes. Não, Lança Foguete não. Põe um Demônio de Ferro. O que é Rachachuca, que eu não lembro, velho. Bom, ele é Antifantaria. Foi uma Rachachuca, vai. Seja lá o que for isso aí, velho. E vamos ver o que é isso aí, né, velho. Eu não testei esse modo, pra ser sincero. Mas vamos ver qual é que é. E eu acho que tá certo, assim mesmo. Eu até fui chegar, sei se eu podia mostrar, porque eu tava na dúvida. Mas, aparentemente, esse aqui a gente pode mostrar de uma boa. Já tem três pontos pra gente defender. Dois no meio e um com a gente aqui. Tá certo. Então, vamos ver o que a gente quiser fazer aí. Lembrando que eu só posso mostrar a campanha a partir do dia 9, tá? Então, por enquanto, eu não vou jogar a campanha. Porque me foi bloqueado. E aí, Malco, boa noite. Bom, é pra gente chamar pra normalzinho, de anões, não sei o que é isso aqui. Ponto de reforço de vanguarda. Selecionar esse ponto pra dar com as unidades de vanguarda nos reforços. Entre o campo de guerra por esse local avançado. Cara, acho que pode ser aqui, tanto faz, né. O que a gente já tem aqui na frente? Ganhar uns órgãos. Barba longa. Trondeiros. Tá, eu vou começar com essa galera aqui, todos esses lados aqui. Remeteram, mata isso aqui. Ah, barba longa. Pra pegar essa galera aí. Demônio de ferro é uma boa. Nossa, mas ele tá com ameaça intensa em tudo ali. E aí, Nélio, boa noite. Acho que vocês aqui. As tragojas estão com medo de tomar muito dano, tenta chegar perto dos canhões. Mas a gente vai ter que chegar lá. Então vamos dar uma bucha de canhão aqui, né. Os operários estão aqui pra isso. Os nossos hortos operários. Vocês, eu provavelmente vou mandar pegar esse ponto aqui. Eu não sei exatamente o que a gente ganha com isso. Mas vamos lá. Meu herói, pode ir com essa galera aqui. E é isso aí, eu acho. Sinceramente, não sei. Vamos lá, meus bucha. Vai lá, meus bucha. É que as magias eu não lembro o que faz, velho. A Marteiro do Inferno é muito boa. Mas vou começar com esse daqui, que já dá um norte pra gente Só sei quem soltou isso aí, mas beleza Tô obrigado pelo resumo de 37 meses, botando ela pelo apoio Vai até a artilharia lá Orcs, chegaram até aqui Mineradores com explosivo na esquerda aqui, vai lá pegar Peraí que eu esqueci aqui que só dá pra gastar ponto em unidade aqui Recuar com teletransporte Dá pra melhorar as armas, tá, os reforços Nenhuma unidade de reforços disponível ainda? Cara, acho que vou melhorar dessa galera aqui, velho, consigo? É melhor gastar mais pontos depois Botaram meus Orcs pra correr Então toma Seja lá o que vocês estão jogando aí, eu nem sei Ah tá, agora eu vi Não, ali é só pra selecionar onde eu quero que venha Acho que ainda não tem nada disponível mesmo não Ah cara, é divertido jogar com eles, velho A campanha eu achei bem difícil, não vou mentir não Mas é porque também a primeira campanha nunca sai do lugar É, eu não queria gastar esse bagulho em vocês, mas vou gastar só pelo meme A extensão desse cara aqui, mano Tô deixando mais pra jogar quando eu puder jogar de vez com vocês Tô jogando um pouquinho pra ter uma noção de como é que funcionava É, mudou os efeitos de várias magias, cara Aqui eu não vou saber a lista inteira porque Eu reparei que a dos anões do caso tá diferente com os efeitos, né Porque a anéisia nova é diferente em si, os fogos E também a do magia ruim que os anões parece que tá um pouco diferente também agora É o que eu tava percebendo Isso, patrulheiro Eles tem acesso à escola do metal, morte, fogo e rachute Comem no terror Você vai acabar com os efeitos de uma chória do metal Você vai acabar com os efeitos de uma chória do metal Vem aqui pra jogar um negócio pra mim, velho Com segurança do metal Brão E colar uma chila do metal E aí Se você quiser fazer um gasteime Surpreender A ferramenta não é muito efetiva na gente, né, por razões óbvias. Acho que pensou longe pra caralho, né? Ops. Ops. Botanhado. Ah, agora sim. Também dá pra jogar o do Vortiga, né? Chegou a artilheira pelo meio ali, vou ter que ir lá. Ops. 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 Os efeitos prontos dessa facção são lindos. A fortuna da sua lindos, e uma posição de cumprimento da sua cultura! A fortuna da sua lindos! 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 Jang! O que é isso? Agora começou a aparecer um monte desse lado aqui. Fora que a anão do caso é uma unidade muito lenta para abranger todo o terreno. Acho que no caso a gente tem cavalaria. Diferente dos anões normais, mas ainda assim a safrataria é lenta. É que eu perdi aqui. Uma dúvida que me surgiu das que eu já li. Vou fazer uma partida tentando vencer os anões do caso contra a facção? Posso fazer. Tô falando que tem que ir em locomotiva de puxar as artilharias. Então, não dá para desencatar, Matheus. Não tem botão, pelo menos. Não na batalha customizada. Às vezes na campanha tem. Solidar, formal e fuerte. Retor, transbar. Popo Wladysprat. Mas tá assim de fora, o datheim! modo que está bem! Outro marido! Chega ai você, amiguinho. O que é isso? Falei que ataque em chamas. Se for o mapa com mais gargalo, acho que é mais legal de jogar. Esse aqui está aberto. Fica até estranho, o mapa de invasão de anões é tudo aberto. As pernas são curtas de fato. Como você achou que é a melhor artilharia, o morteiro de tremores está fazendo estrago. Quando você vê esse bicho acertando a coisa da batalha, assim como era no mod, sai de baixo. Não tem isso, cara. Estou bem. Estou bem. Você está bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Preciso mandar um tremor terrorizante com mais munição Aí eu tiro aqui O general vai ter o pé Tira o baço bonito ali, vai mortero Bem bonitinho ali Aí agora foi Atenção É muito bom Vamos ver quanto de dano que esse bicho já causou aqui 36 mil de dano, causado Ele causou tanto dano quanto um magmo teria causado se ele tivesse pegado um banco de unidade glomerada numa batalha de vez em quando Mais um, olha o dano, peraí Nossa, ele mirou aonde agora? Cara, não sei se dá pra atirar isso daqui, deixa eu ver, acho que não dá Ele não deixa eu atirar isso daqui, ele fica com a câmera no trem Cara, esse senhor lendário ali em si, ele é um mago, né, ele é um sacerdote de rachute, então ele não é muito bom em corpo a corpo Os outros eu não cheguei a testar ainda, mas esse aqui como mago, ele aproveita pra empatar deles, né Vamos lá, galera, embora pra recuperar a vida A situação tá tensa e dramática aqui Também não gostei muito desses carinha aqui, não, não é esse carinha aqui não Ah, é o de... esse daqui Os bacamartos, eu achei que eles dão muito fogo amigo, velho Mesmo que você esteja flanqueando a unidade, eles dão muito fogo amigo Será que você atirou um ouba em mim, meu �ulei? E aí Os plots, cara aí, eles estavam correndo antes, mas... Fogo é bom dia pra gente, velho. Jogou fogo é bom dia. E aí 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 Vá! Não vai se sentir mais! Vá! 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 Os danas de Tron vão ser secos de brinquedos deste bloco por noite! Na situação encontro-se tens e dramática. A gente não conseguiu puxar mais um amiguinho aqui, ah é porque eles pegaram o ponto aqui, ah é porque eu perco meu reforço. A gente não conseguiu. Cara, ele só é mais forte que o Hungrim porque eu acho que o Sr. Gezerce deveria ser marcado como uma unidade grande Pelo tamanho e com as pernas mecânicas que ele tem. Ele na verdade foi marcado como uma unidade pequena e o Hungrim é focado em matar monstros Então talvez seja por isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atire aí! Vai que vocês matam esses mertalores antes de chegar aí perto aí Mas o tiro desses caras é legal, só acho que eles dão muito fungão A área que pega é muito grande A URHAHN GALANTS Pera, como é que eu uso isso? Ah, é falhado Perdi Do que é a batalha que eu consigo olhar a massa do gringos do culo aqui? Qualquer coisa que eles quiserem que eu mostre da batalha customizada eu posso mostrar Eu não vou conseguir chamar mais reforço, os cara tomaram meio totalmente Parece que vai vir umas coisas muito legais nesse patch Pelo pouquinho que eu consegui ver assim por cima, eu achei interessante algumas coisinhas Só que detalhado mesmo vai mostrar no dia que sai da DLC E aí 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 rhinweisen Na roda E aí Manobilações Hon Curiosity O hill Lão E aí E aí E aí Precisamos Na roda Asculta, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? F... Marantz a Khachut! Só uns poucos corajosos sobraram a rede. Desista amigo, perdemos! Os caras não desistem não lá, sozinhos. Tentando bravamente ainda, até a última não. Tentando bravamente! Também que esse capacete pegando fogo os caras nem sabem o que tá acontecendo. Opa, voltou um. Vai cara, você vai virar sozinho. No seu vídeo quando eu vi aqueles bois com asas, eu fiquei imaginando eles com um mod pros Homies Fera. Provavelmente vai sair. Assim, não faz muito sentido porque o Homies Fera não venera a Khachut. Mas eu não vejo porque não colocar. O monstro nunca é demais. Deixa eu ver. Mapa... Pediram contra o Skaven, né? Deixa eu ver o bagulho que se pediu aí da massa. Pele Verde... Gringor... Gringor está com a massa de... 2.000. Também acho estranho que o Gringor está marcado como pequeno. Guerreiros do caos... O Cooler que tá com 6.000. Qual mais você queria? E a Locomotiva? A Locomotiva, ela tá... Só lembrar qual que é, peraí... É esse aqui? Tem de abastecimento. 10.000 e 1. E 1. E 1. Tem de saber onde que aparece essa Giromba que eu acho que... Que é pouco que eu joguei de campanha, pelo menos eu não vi. Tipo, dá pra colocar aqui, mas... Eu acho que deve ser só... É, não sei. Eu fiz uns comboios já. É que eu tô evitando de falar muitos detalhes porque eu não posso mostrar, né? Então... Não quero nem ficar comentando muito. Porém, eu não vi ainda. Mas, enfim... E aqui nem compensa colocar ele porque ele custa 7.600, seu pai. Eu coloquei um exército por si só. Bom, vou colocar então contra os Skavens aqui que tinham pedido, né? Nossa, você vai ver se é um inferno, mas vamo lá. Skavens sem fim, fossa infernal. Agora eu vou colocar o... O Zatã. O Zatã. O Zatã. Um boi. Mini boi, boi. Aqui é um de maio que é baratinho. Elas Foguetes. Vejão Glacial, que é 3x3, que é um barato. É... Guerreira Não. Hum... É isso. Tá muito caro. É só se eu aumentar aqui a configuração do mapa, pera aí. Se eu aumentar os fundos aí dá. Pra gente colocar um Thomas do Tren. Só pra vocês verem ele. Então, vamos ganhar nada com isso mesmo. Então, toma aí um Thomas do Tren. Já põe então um Kadai Destroyer aqui. Se é pra avacalhar tudo. E vamos voltar os Imortais pra gente ver também. Vou deixar no Grande Tauros, você Zatã. E aí tio. E aí tchau. E aí. E aí? A senha, eu vou deixar o Tren. Trenou. É. E aí? É, não é muito bom não né, porque você vai vir elite e a gente tem que pegar os pontos, o gargalo tá longe ainda do ponto que a gente tem que defender pra pegar reforço, não vai ser muito útil não. Mas enfim... Eu vou te ajudar! Começa aqui o mapa Meio Piegas Meio Piegas Legal que o touro dele tem armadura né, touro em armadura, olha lá. Muito bom. Cadê o trem? Eu acho que esse aqui ele deve atirar só com a parte da frente, que é o lança-champos lá, igual do que a gente viu lá do regimenter armado né, que é só a parte da frente do trem. O resto aqui é só um ponto pra levar dano, basicamente. Mas vamos mandar ele pra ver. Beleza Fique Fique Esse monte de Ivory também quebrou um pouco viu. A ciência eu to muito afim de lutar nesse ponto aqui, mas... Vou deixar o canhão ali e é isso. Vou pegar a bobinação lá, Touro Que você é a gente grande O cara simplesmente mandou uma fireball, foda-se Eu acho que aqui está bom, porque a gente foi reforzado pela ponta E ela é exponent Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Vá! 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 Eu sempre acho muito estranho lutar batalha com somizada porque eu começo a usar as unidades lá no final e eu não sei nem usar as do começo ainda. Aí eu fico perdidinho. Já! Não vou te lançar. Porque na campanha tem toda uma progressão. Ah, você começou com unidade fundida aí vai evoluindo, aí vai. Aqui é bem bagunçado, eu não gosto muito. Mas é o que eu posso mostrar, para não ficar até o dia novo sem fazer nada. Vamos aproveitar. Quero ver o sopro desse touro aqui, mano. Acho que a gente foi vencido por uma árvore É, a gente de fato foi vencido pela árvore Esse sopro me lembra Essa é a magia dos Zephyrs Negros Que cai várias podias de fogo Eu lembro de uma magia que fazia essa E aí, Teganzinho, você faz o que, velho? Parece que ele tinha um mesmo? Tá, aparentemente ele tem project em todas as rodas dele, velho Aparentemente é isso, todas as rodas dele porque você ganha atirar alguma coisa Ok, interessante O que é isso? A gente vai seguir O que é isso? A gente vai seguir Asgul Ulawaku Asgul Ulawaku Apenas a chave da terra! É, se ele estiver só andando ele não faz isso, mas quando ele tem que atacar, aí ele explode tudo que está em volta da roda Eu estou ganhando a bandeira porque eu já tinha visto o mod, até na wiki mesmo a bandeira é diferente Ele acha muito bizarro o Destruidor Kadai ter só 35% de resistência a fogo Para mim não faz sentido Melhor DLC? Cara, é difícil de dizer porque as DLCs de raça normalmente não vêm completas porque vai ter DLC no futuro Eles acabam lançando a DLC inteira, isso é o que eu entendo Então tipo, está faltando unidade, está faltando um tipo de senhor, demon, monstro Mas isso é proposital Está com todos? Então, sei lá Puxa! O poder é muito tétil É isso aí eu lembro também do mod O Sr. de Zarnagrund aparentemente ele só existe por nome Porque eu vi no vídeo de outros canais Tem menção no nome dele, se você olhar na facção de Zarnagrund Ele tá lá em teoria Só que não tem modelo único Falando em Warhammer Essa semana eu tava com uma questão na minha cabeça Porque né, pra quem não sabe Eu estou mestreando RPG de fazenda de graça E eu tava Fazendo ficha de Homem-Lagarto E eu tava fazendo a ficha de um sacerdote Slam, que vai que eu preciso usar algum dia Eu fiquei pensando, pô, como é que eu Faria numa RPG A magia da destruição De Itza, quer dizer, a libertação De Itza, né, e aquela explosão do Lord Crow Aqui E eu não cheguei num pensamento Muito bom Não sei como adaptar isso Sem dar hit kill em qualquer coisa Ah, sei lá É que nem a bola de fogo A bola de fogo é instantânea A libertação de Itza, você tem um tempo De fugir da área Porque ela tem que castar Eu não sei se colocaria como bola de fogo mesmo Eu não sei se colocaria como bola de fogo mesmo Eles não estão morrendo Satan da praia Ah, trouxe-los A esta rua Vai ser bem por aí Não, nem que vai ser um hit O dano só vai ser extremamente alto Porque é uma magia muito forte do Senhor aqui Ele foi toda a parte Não sobre a P.O.M. A M.O.M. A M.O.M. O negócio de batalha extremizada é esse aqui Por mim eles nem tinham que ter preparado sem barba Eles tinham de batalha extremizada P.O.M. O que que é isso? A M.O.M. Que negócio é bom de batalha extremizada É esse aqui Por mim eles nem tinham que ter lançado sem barba De batalha extremizada A batalha é vazia, tive que ficar só spawnando a unidade o tempo inteiro, eu não sei, não é a mesma coisa que você joga a batalha na campanha, que realmente tem alguma coisa em jogo, sabe? O Threat veio aqui e correu. A batalha é vazia. Eu estava com moda de tirar as trafas de uma batalha, de prender a ordem pública, de tirar a linha de experimentos, um padrão, um padrão que nunca precisa atualizar. A batalha veio ali pra lá, com palavras que você faz lá, com palavras que, porém, o que a batalha fez ditqe deleptirá gamela na batalha? Para cento de fogalha, muito dimensionado e, do tipo vinculado, esse é o lado final, anos 33 ou 12 horas, 34 ou 34 ou 34. Falei, falei, fratei Eu烹i Volta meu bebê aqui, vim pra cá Ele cura com 0.4 por segundo, se a vida dele estiver inferior a 25% Interessante Estou te mandando embora amigo, vai dormir Monge de la Praguita Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá É Acordar muito cedo não é legal Esse pixel aqui, pra quem não ta vendo, o pixel fica no cut esquerdo debaixo da tela pra gente Sempre que você abre o jogo com mod, aquele pixel aparece Não consigo pegar o macarrão de volta, nem destruído Tem os mapas dos deuses lá, do Ark e do Urgo, só que você só fica... Eu não sei se no final tem que fazer a mesma coisa de matar o príncipe demônio, mas o comecinho é igual Vai lá, pega o ponto A e defende, pega o ponto B e defende Não é infinito, infinito Nós fomos no ultimo Que corajoso aqui mano, olha a tete Azka, o Arkham, o Skull, o Arkham O Arkham, o Arkham, o Arkham O Arkham O Arkham, o Arkham 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 As torres dele, level 3, que eu achei que eu lembro de cabeça É o canhão da nossa chama, então é boa pra caramba O canhão da nossa chama dá muito dano O Arkham O Arkham Ele é praticamente o canhão da Chama, é os anões né São por dos efeitos Sendo bem sincerão Caio eu quero ficar de câmera bem Machina, faz a caDeinha aí vai É muito sono Posso jogar o tempo lost Consegue High Muito sono bem para pensar em muitas coisas aqui, velho. Ah, então falta só os ogros escravos. E o Colossus também não tem. O que é o Colossus? É golem? A estação cifadora aqui, o Threat... A estação está louca! Eu trouxe até meus canhão aqui para brincadeira. Não tem nada. Esse ai não tem, então falta o Colossus e esse ai. Vai lá, meu querido. Vai lá, meu querido. Vai lá, meu querido. Olha aí! Ai, meu querido. Não, não! Não, 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 não... Não. não, não! O que está acontecendo que vocês estão brilhando aqui? Sopro de ódio. Ah, é a habilidade do... Ah, eu fiz uma coisa que eu fui perguntada para o Detox está na live aí, Matheus Liffrit. Essa semana está tudo bem se eu fizer a sessão sábado ou domingo, porque sexta-feira eu não vou conseguir, velho. Você deixa o torrão, então está bom. Vou esperar o Liffrit me confirmar se ele consegue. O escudinho deles, agora que eu preparei como é o escudinho deles. Esse escudinho eu achei muito bonitinho. E a Barrier pegando fogo também. Queria que a minha Barrier ficasse... Ah, sério, é intancável. É intancável esse bicho aqui. Esse bicho aqui terá apenas 35%. Não dá, de verdade. Cara, não tem como, velho. O bicho é fogo em si, velho. Como é que ele utilizou isso? Vai fundo, máquina. Só fiz despeque. A campanha é só dia 9, velho. Essa animação é legal, é que ele dá uma pisão no chão e queria esse absurdo. Não, em detalhe, Alex, esse bichão aqui, ó... Cadê... Esse bichão aqui, ele também tem 35%. Ele é basicamente uma versão maior daquele outro. Porque é um demônio de fogo que está dentro dessa armadura, controlando ela. Ele também tem 35%, eu não sei porquê, velho. Não, aí, brocos pra eles pra todo mundo, velho. Eu acho que foi, né. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles que tem aquele gigante com a capaceta. Corra por favor, por favor! O que é isso? O que é isso? Elite do mindset! Corra! Hoje em dia vou Playing the O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa animação é legal, porque eles ficam entrando na terra para perseguir, é muito foda. Morreu o bichinho? Aí o bicho morre, o demônio de fogo sai do corpo e fica sua armadura no chão. Isso é muito legal. Se deixar, a máquina vai ficar aí para sempre, porque é algo que você controla tudo. Eu queria achar um que tivesse gargalo, mas um gargalo de verdade. Mas olha, está bem divertido de jogar com eles, isso aí eu posso falar com tranquilidade. O negócio de você controlar as fábricas, os entrepostos, as torres, isso aí é muito legal. E eu queria que mais facções tivessem algo parecido. Deixa eu ver os mapas aqui. A Forja das Almas, que é a do Belacor, né? Fortaleza do Bronze, Reino de Khorne. Reino de Tzint, a da Brokron, vamos mostrar o que é da campanha. Imensidão de Graxa, Anães do Caos sem fim. Mano, o mapa é muito aberto, velho. Acho que esse aqui é o mapa que eles mostram na campanha que eles jogaram lá, que é o mapa que você está protegendo um comboio. Aí o Reino de Nurgle, Reis da Tumba sem fim. Acho que é o básico de comum, né? Toda vez que a gente enfrenta a Reina da Tumba, já é sem fim. Nurgle sem fim. Elfos negros sem fim. Cosvampiros... É tudo aberto os mapas, não muda nada, velho. Com todo respeito ainda, velho, mas... Cara... Não, não vou falar, não, não. Vou esperar cair o embargo de review, velho. Mas... Acho que você já sabe o que eu reclamaria, velho. Só já olhar os desenhos dos mapas ali, você já sabe. Não precisa falar nada, velho. É, com certeza. Mas aqui acho que foi o mais diferente que apareceu, velho. Porque tem bastante floresta, parece que é uma estrada aqui, mas só dura metade do mapa. Putz, esse aqui... Nossa... Não vou nem falar nada, não. Deixa eu ficar quieto. É por isso que eu não gosto de abrir quando eu der a campanha, cara. Que eu não posso falar tanta coisa. Ah, eu vou ficar louco, velho. Dia 9 que não chega. Catai, esse mapa? Ah, eu vou ficar louco, velho. Dia 9 que não chega. Helfen é legal. Esse mapa aqui é legal. Aí você faz esse mapa aqui na... Tem uma batalha de busca jogando com... Na época era jogando com o Manfred, né? Ou com o Hellmangorch ou com o Henrik Kemmler. Que você tinha que lutar nessa batalha aqui nesse mapa. Que você tinha que enfrentar a reserva do Império lá. É bem legal esse mapa aqui. É tipo um pântano. O Coração Negro. Esse aqui me lembra... A... Batalha do Taurox. Eu acho que é isso. O mapa. End Slanesh. Esse aqui do Khorne Sem Fim parece legal também, velho. Parece ter mais gargalo, mas não sei se essa é a impressão. Esse aqui não é o da Forja, não. Vamos ver esse daqui. Ahn... Com quem? Com quem? Com quem, amiguinhos? Quem eu mando para brigar infinitamente em Khorne? Que não é, gente. Os Anônios de Khorne de novo? Será que Nors'q muda alguma coisa? Vai que né? Vai que, do nada, ninguém está olhando para isso e mudou. Não, acho que não. Pelo menos aqui na batalha não Exército aleatório de Homes do Caos? Ok O jogo me sugeriu esse E é com esse que eu irei Vamos ver Exército meio estranho Três cadais destroyer? Nossa A parte mais legal do mapa não vai dar pra jogar nela Eu tenho certeza, já tô vendo aqui Se não der pra jogar nesse meio, eu vou chutar Talvez eu não vou chutar porque eu tô com muito sono pra isso Só de pensar que eu acordei seis horas da manhã pra ir trabalhar presencial hoje Já fico até triste, olha que já passou Tá de sacanagem e sacanagem A gente tem que conseguir lutar aqui Pô, eu quero lutar aqui Exatamente aqui, eu quero lutar aqui 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 Pô, imagina um X1 aqui, ó Você dá aqui um zoom aqui, ó Plá, o X1zão Ia ser foda pra caralho, velho Porra Aqui, né Divirta-se, eu tô de câmera meia aqui Quero ver qual é que é Por favor, eu consigo entrar aqui Por favor, eles estão indo direto pra cá Eu tenho que passar aqui Poggers, poggers Aí sim, aí Aí sim Aí eu dou valor Aí sim, cara Isso é o reino de corno de respeito Pra brigar Não, peraí Me dá o controle de volta aí Caiu minha casa? Foi o que o cara falou? Caiu minha casa! Aí é foda, né Já comecei a pegar os primeiros idiomas aí Dos anões do caos, hein Caiu minha casa! Aí, aí Esse lugar pra brigar Que maravilhoso, velho Oh, beleza É isso aí que a gente quer É disso que o povo gosta Sangue para o deus sangrento Aí, ó É assim que tem que ser Eu aqui não dou na mínima para os pontos Só focando No brigar aqui Se bem que esse ponto tá dentro aqui da fonte Tonskarki 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 Miau Miau Igual aquele velho Gritando pro ovo Miau Arcanthus Arcanthus Chegaram mais reforços Arcanthus 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 Por que choras, demônio? 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 Nossa, a gente tá com dois Dead Red Quake, velho. Pra que essa ignorância? O problema é que eu não sei se não consegue ver a sua formação, né, quando você arrasta ali. Eu tô arrastando direito com o mouse aqui pra gente ver a formação, não dá pra ver por causa do sangue. Mas assim, vou deixar a gente lutar no sangue por isso? Não. O problema é que essa porra dá 1.700 de dança, cara. É surreal isso. É muita coisa 1.700, né. Eu vi que você mandou um score lá, bonitão. Por exemplo, eu tava até precisando fazer uma ficha pro Cavaleiro Verde, não me arrepender. Só não sei como eu vou implementar esse cidadão. Com a explosão do tiro no sangue, não tem muita diferença não, Malcom. Tem sim, não sobe o efeito. Não sobe o efeito de sangue, ou de fogo. Nem de sangue, né. Nem de sangue, né. Deve ser esses caras aqui, né. Ah, o mago pode curar os monstros. Interessante. Tipo o necroteto. Além de sangue, batem. Letra ele! achten! Isso é um toque legal que eu gostei deles. Você ouvia eles falar o tempo inteiro na linguagem deles. Os anões normais dão uma misturada no inglês e no casalide, mas os anões do caos parecem que eles só falam o casalide. O casalide distorcido deles. Isso eu achei muito legal. O casalide distorcido. O casalide distorcido. O casalide distorcido. Então eles estão aqui onde vocês estão, né? Eu acho. Vocês tem um puta rifle nas costas aí, então... Ah não, é um machado azul. O casalide distorcido. Aí é por meio centímetro que vocês estão se afogando, velho. Por bem pouco assim. Vá indo! Este não era para ser! E em teoria que está com o ícone de água, então conta para ter unidades aquáticas na melhoria. Se é que funcionasse para alguma coisa. Estou chamando aqui, não tinha bloqueado. Precisa de mais projétil. O que é isso? Eu gosto do Imperador de Corne. Por mim esse mapa podia ser só essa parte do meio. E ainda assim ia ser bom. Parece que não estão conseguindo atacar muito bem essa galera aqui. Deixa eu descer eles aqui. Aí fica dois níveis de tiro. Melhor. Partilharia, estão precisando de munição, né? Só um segundo. Está na mão. Cara, eu brinquei no espelho. Brinquei uma vez lá. É legalzinho, cara. De verdade. Não vou falar muito ainda porque eu não posso mostrar, mas... É divertido. Quando eu for poder mostrar eu vou postar o replay da primeira vez que eu joguei. Aí eu vou ficar comentando em cima, provavelmente. Tchau! À 은em. Tem alguém que 힘 tira oIn. Sim, acima é de baixo. A unidade em cima. Valkyra sangrenta Foto da Catarin Valkyra sangrenta Catarin, Valkyra Valkyra, Catarin Análise Importante falar Minha câmera está escrito bem grande Desenvolvimento e progresso É Valkyra 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 Amém. 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 Tá em casa, né amigo? Literalmente. Dá só meu senhor pro saco. Vai, caralho. Derruba meu senhor aí, velho. Caralho, meteu a bica em alguém aqui, mano. Eita, matou meu senhor, ó. Mandou de comes, velho. Mandou de comes e bebes. Vamos chamar o hobgoblin assassino pra brigar com ele, velho. O que é isso? 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 Agora do peito! O que é isso? O que é isso? Esse herói eu posso, eu não posso mostrar aquela da FNC. O que é isso? 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 Estilo de Dreadquake é a gente limpa esse lugar aqui, só precisa ser um tiro bem dado. Falar um D6, vamos ver. Nem sei o que eu ganhei, mano. Ele não fala antes, só fala que eu joguei, mas não fala qual. Ah, tá, acho que ele tá certo, então eu rolei um ou dois. Eu imagino que seja o que tá certo, né? O sol foi falado! O que é que ele fez? 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 Mais um dia, cara. Estou fazendo do desolado, dando trabalho já pelo meu azar. Encontrei, estava buscar, ahnah, isso é balela e quando acontece um desolado por trabalho. Eu falo, ahnah, isso só aconteceu comigo por causa disso. Aí eles começaram a acreditar agora. Já que ele é toda uma lenda por trás dele. Infelizmente eu perdi o rio, senhoras. Porra, velho. Que isso, mano. Esse cara vai estar macetando meu caderno. Olha a frente, Altair. Oxi. Toma na cara. Tomou na cara, velho. A força é a força. Calma aí, calma aí. Deve ter gente pra chamar aqui. Vá para o meu lado. Azedou, azedou. Altair. Tinha que dar mais meios defensivos, velho. Acho que é pra ficar mais interessante esse modo aqui. E também, eu diria, um cooperativo. Pra galera que gosta de jogar só batalha customizada, faz uma batalha infinita a seguir. Com um amigo e manda bala, velho. Daqui campanha por si só não funciona muito bem. Esse mapa é realmente muito bom, velho. Esse mapa é realmente muito bom, velho. Para superar, é só se a gente puder lutar no meio da diarreia de Nurgle. Aí... Não tem como superar. Se tiver um mapa de diarreia de Nurgle... Esse ganhou. O de Slanash é melhor nem falar o que deve ser, né? Vou passar longe. O de Slanash! O de Slanash! O de Slanash! O de Slanash! Então, vamos ver. Vamos ver o de Nurgle. Esse aqui já me perdi tudo, já. Quando a gente estava no hill, ele estava de boa. Agora que eles conseguiu sair dali, a gente está fudido. Não consigo nem atirar mais. Mas foi legal esse mapa aqui. Pontuação 10.000. É legal, não consigo ver a pontuação durante a batalha, né? E aí A CIDADE NO BRASIL